Seja muito bem-vindo ao canal My Shadow BR! Bora! Novo coronavírus ataca novamente o mundo de Yu-Gi-Oh! Meu Deus do céu! Teremos um top 10 de melhores cartas para aumentar os seus pontos de vida! Dragão máximo do caos... Ataque! Apareça! Ruína! Rainha Suprema do Esquece-me! Eu sobreponho meus dois monstros! Obarei! Desce em campo! Rei da condenação! Bale! Troca! Senhor Rodrigo! Desce um mundo negro! Não é pinga não? Não é cerveja não? Hoje eu vou fuder aquele jaceto! Me derrubaram aqui! Vovor! Negativa, babaneca! Negativa! Esse é o tal do mula! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha aí! Olha esses raios de luz! Olha esses raios de luz! É impressionante! Enfim!